É um dos mais importantes grupos de investigação na área da ciência. O grupo 3B está instalado em Guimarães desde 1998. Misturam a ciência e a investigação. Resultado, um trabalho de sucesso na área dos biomateriais e nas aplicações médicas. Gota a gota vão conquistando Portugal e o mundo em prol da sociedade e do bem comum. Fundado em 1998, pelas mãos de Rui Reis e António Cunha, o grupo dos 3B nasceu e cresceu, tendo sempre por base o espírito vencedor. O empenho e a sabedoria valeu-lhes recentemente um apoio financeiro de 3 milhões de euros para apostar na nanomedicina. Um caminho de mais de 14 anos que vai perdendo células folicrais do desenvolvimento devido ao que chamam os cortes cegos do governo na investigação. Ainda assim, o trilho do sucesso parece estar traçado. E o caminho agora segue na descoberta de novos materiais biodegradáveis e na manipulação de células estaminais humanas. Ora, aqui ao meu lado está precisamente o professor Rui Reis, um dos cientistas portugueses mais publicados em todo o mundo, ou que mais publica em todo o mundo, assim é que é correto, para já explicar e para as pessoas perceberem um pouco lá em casa o que é o projeto Polaris, o que é o grupo 3B, que é um grupo de investigação da Universidade do Minho, e o que é que representa este prémio. Certo. Portanto, o grupo 3B é um dos principais grupos de investigação da Universidade do Minho. 3B significa biomateriais biodegradáveis e biomiméticos, e temos também um laboratório associado em parceria com o Instituto de Ciências da Vida e da Saúde da Universidade do Minho. Portanto, uma parceria entre engenheiros e médicos para desenvolvermos um conjunto de novas abordagens terapêuticas para virmos a tratar no futuro pacientes. Nos 3Bs, o que nós fazemos é trabalhar com materiais de implante, portanto, o que chamamos biomateriais, materiais biodegradáveis, que se degradam quando são implantados no corpo humano, e o terceiro B é de biomiméticos, significa que mimetiza qualquer situação que só acontece num sistema biológico. Portanto, é um material inteligente que é capaz de fazer qualquer coisa que, teoricamente, só um sistema vivo era capaz de fazer. Com o tempo, fomos trabalhando cada vez mais na área das células estaminais, da medicina regenerativa, e, portanto, o que nós tentámos fazer em laboratório é utilizar células do próprio paciente juntamente com materiais para conseguirmos criar em laboratório tecidos humanos. osso, cartilagem, pele, tecidos neuronais, conseguimos regenerar meniscos, tendões, todas essas situações, combinando muita tecnologia de materiais com nanotecnologia e com células estaminais. Um prémio destes significa, sobretudo, tem a importância, sobretudo, de haver dinheiro para fazer essa instigação, não é barato? O projeto Polaris não é um prémio, é um projeto conseguido em condições extremamente competitivas, com taxas de aprovação em Bruxelas, que são da ordem dos 5% a 7%, mas, de certa maneira, conseguirmos os 3,15 milhões pode ser visto como um prémio, no sentido que nos permite trabalhar em condições que, hoje em dia, são muito difíceis na ciência portuguesa, e nós, com todos os outputs científicos, que são do melhor que há em Portugal e do melhor que há na Europa, de tal forma que liderámos o único Instituto Europeu de Excelência que está baseado em Portugal, está baseado no Ave Park, nas Caldas das Taipas, e é o Instituto Europeu de Excelência em Engenharia de Cíntese e Medicina Regenerativa, mas continuamos a ter financiamentos vindos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto, o que financia a ciência em Portugal, absolutamente ridículos, comparado com o que tem em outros grupos. Temos situações do género em que, com outputs, às vezes, superiores da nossa parte, o nosso laboratório associado recebe qualquer coisa como 400 mil euros de base, este ano ainda reduziram para 350 mil euros de base por ano, quando existem outros grupos que recebem 3,5 ou 4 milhões de euros, e podem dizer, ah, mas vocês conseguem estes financiamentos brutais em condições competitivas, é verdade, mas há muita coisa que precisa de financiamento de base, aquelas coisas normais do dia a dia, e se não tivermos esse financiamento, e precisamos também de recursos humanos, e os recursos humanos precisam de dinheiro português, eu não posso estar sempre a perder os melhores investigadores, porque estão sempre em situações precárias, porque não lhes posso oferecer contratos, e, portanto, isto não pode depender só dos financiamentos competitivos. Acha que isto tem a ver com a localização geográfica? Muito, com a localização geográfica, certamente. Vamos lá ver. Eu sou um portuense, moro no Porto, sou um grande portista, mas, de facto, até relativamente ao Porto, há diferenças, por incrível que pareça. Eu já trabalhei na Universidade do Porto, mas, então, certamente, para Lisboa é uma coisa incrível. Nós temos painéis, os principais painéis em Portugal, que depois nomeiam os avaliadores dos projetos, que escolhem os investigadores que são financiados, começam com conselhos científicos da Fundação para a Ciência e Tecnologia, em que Lisboa tem 22 pessoas, o Minho tem zero. Quando se começa a perder 22-0, nem aquela frase do a ganhar desde 1893 se consegue. A gente, se começar a perder 22-0 à partida, a grande probabilidade de perder o jogo. Sabendo que você, inclusivamente, é das pessoas que mais se publica no mundo, que já conseguiram grandes financiamentos. Nesta área, repara, muita gente que publica muito mais do que agora. Certamente sou a pessoa que publica mais em Portugal, e isto é um preço recente, em que as pessoas foram fazer o estudo, não é um preço meu, é um preço da Universidade do Minho, mas baseado em bases de dados internacionais, da Thomson Reuters, portanto, ninguém tem dúvidas sobre isto. Nem sendo que publica mais em Portugal, nem sendo quem vai buscar mais financiamentos em condições competitivas, nem sendo reconhecidos por todos, por toda a gente, nos mais diversos pontos do globo, as coisas em Portugal, infelizmente, mudam, e, portanto, continua a haver uma discriminação muito difícil até de entender, porque não se percebe que, como em qualquer outra área, devia-se usar as melhores pessoas para os melhores processos. É uma coisa perfeitamente óbvia. E acha que isso é falta de comunicação? E repara, não depende dos governos, porque, embora em algumas fases do anterior governo fomos ligeiramente mais bem tratados e houve algumas posições importantes e até produzimos uma lei sobre as células estaminais que depois não chegou a avançar porque o governo, entretanto, caiu, continuamos sem legislação nessa área, mudou o governo e continua a mesma situação. Isto é mesmo uma coisa de cientistas. Para as pessoas perceberem, é mesmo, como em todas as outras coisas, também existem sistemas. E aqui existem sistemas que, infelizmente, sem nós percebermos muito bem porquê, são contra nós. E depois existe uma guerra geracional também muito forte, que é pessoas com mais de 20 e tal anos, que, entretanto, foram sendo ultrapassadas nas suas... O que é uma coisa que até deviam ficar satisfeitos, porque a ciência desenvolveu. Mas não, pelo contrário, continuam a proteger as suas capelinhas e a continuar a gerir os seus sistemas, como sempre geriram, e as coisas muitas vezes não evoluem. E, portanto, temos situações caricatas de candidatar-nos a bolsas no estrangeiro e conseguirmos quase sistematicamente, às vezes aqui não conseguir nenhuma, a candidatarmos a projetos dos mais competitivos que existem no mundo, conseguirmos esse financiamento, e às vezes aqui não conseguimos um financiamento nacional num projeto pequenino, de 200 mil euros, qualquer coisa assim do género. E, portanto, é algo que nos preocupa, mas que não nos vai avalar minimamente o nosso caminho também. Eu digo sempre que podemos... Fizemos o caminho sempre com muito pouco apoio nacional. Desde quantos? Desde 1998. Aquele edifício que nós vimos na reportagem... Já lá vão catorze anos. Aquele edifício que nós vimos na reportagem é um edifício que está nas Caldas das Taipas, no Ave Park, portanto, no meio do Val do Ave, onde ninguém esperaria ver ciência de topo. É a Universidade do Minho, que, embora esteja absolutamente pujante em tudo o que estamos a fazer, particularmente nas coisas ligadas às empresas, às patentes, portanto, não é só o grupo 3B, são muitos grupos da Universidade do Minho, continua a parecer que está, assim, quase... ainda mais para cima do que está, está a perceber? Mas, como eu digo, fizemos tudo isto. Aquele edifício que ali está foi porque a Câmara de Guimarães, a Associação de Parques de Ciência e Tecnologia do Porto e a Universidade do Minho decidiram avançar para ter um edifício de investigação. Não foi porque o governo português quis ter um Instituto Europeu de Excelência em Portugal. Portanto, estas coisas, infelizmente, já são assim há muito tempo, e como em outros exemplos que são caros aqui a este canal, às vezes até dão mais força, dão mais força de balneário, não é? A gente tem que lutar contra isso e conseguem fazer as coisas. E quando vem uma atribuição destas, é caso para gritar a imitar. Certo, e virão, aliás, e virão algumas que nós já sabemos, ainda não noticiámos, virão muito recentemente, outras ainda eventualmente da mesma dimensão e tão importantes, mas esperamos que isso se faça mudar alguma coisa. Professor Reis, agradeço a sua presença. Um dos objetivos do Porto Canal é precisamente divulgar e mostrar gente fora dos grandes centros que continuam a lutar e a lutar pelo desenvolvimento do país e que não é reconhecida, fica com as portas do Porto Canal abertas. E muito obrigado pela sua presença. De resto, como lhe estava a dizer, estamos a falar... E muito obrigado pela sua presença.